Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais um vídeo, mais uma dica aqui do canal, hoje vou trazer dica para gráficos, como que a gente pode usar formas em gráficos daquela mudadinha, isso né pessoal, vale lembrar, amanhã dia 17 começa a semana do Dashboard, você não fez a sua inscrição? É tranquilinho, vem aqui na descrição, www.cursodedashboards.com, faça sua inscrição, vai do dia 17 até o dia 24, a semana do Dashboard, ok? Vamos lá, antes de eu começar, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online, e estou aqui hoje para trazer mais uma dica de Excel, então vamos lá, planilha na tela meu caro, olha só a planilhinha, hoje eu vou trazer uma dica bem interessante, olha esse gráfico aqui, olhando esse gráfico você já vai ver que o cantinho aqui de cima, olha só, ele está redondinho, mas como que você faz isso? Com o uso de formas, então você fazendo o uso de formas, você consegue fazer um gráfico desse tipo, só a forma não, tem o gráfico certo, a forma certa, e também tem o que? O processo de cálculo que você tem que fazer na sua tabela, se você não fizer o processo de cálculo na sua tabela, não vai dar para fazer isso daí, ok? Agora outro convite para você, se você está gostando dessa dica, dá o teu joinha, deixa um comentário, ele é muito importante e ajuda a gente a criar novos conteúdos para vocês, fazer isso. Outro detalhe muito importante, quer aprender Excel de verdade? Aproveita a nossa formação, o link está na descrição, www.cursodeexcelonline.com Vamos lá, vou mostrar para você agora o que a gente vai fazer, então aqui está a planilhinha pronta, linda, maravilhosa, como que eu vou usar as formas nos gráficos? Olha só, vou ser o CTRL, vou arrastar aqui para o lado para duplicar essa planilha, vou apagar isso, vou apagar o gráfico, vamos fazer do zero, isso daqui também, ok? Então o primeiro passo é o seguinte, eu tenho que ter uma coluna auxiliar para fazer o uso de formas em gráficos, então aqui eu vou colocar igual, mínimo e vou selecionar o nosso intervalo aqui, selecionei, pressiono F4, prontinho, descobri o mínimo, só que esse mínimo eu vou dividir ele, eu vou dividir ele pessoal por 3 aqui, por 3, porque daí vai dar um valor bem pequenininho, ok? Eu preciso só de um valor pequeno, eu poderia dividir por 4, por 2 eu não sugiro, por causa que 2 ia dar a metade do menor valor, eu preciso só uma fatia pequena para fazer a inserção da forma, ok? Então aqui agora, clico e arrasto, eu vou ter lá 83,3, ok? Agora o que a gente faz? Eu vou selecionar aqui a nossa área do gráfico, vou lá no inserir e vou pegar o gráfico, só que olha só, você está acostumado a pegar o coluna agrupada, hoje eu vou utilizar o coluna empilhada, esse gráfico aqui, aí você já deve imaginar, ah, o pedacinho que o professor falou está aqui, é isso, esse pedacinho laranja, esse pedacinho laranja é o pedaço que eu vou inserir a forma para fazer aquele contorno, simples assim, então vamos lá, vou pegar agora o inserir, vou pegar aqui a ilustração e vou utilizar o formas, e no formas tem aqui na parte de fluxograma, tem ele aqui ó, fluxograma de atraso, ok? Vou desenhar ele ó, olha lá, desenhei, vou girar ó, a forma, tá bom ó, girei e vou acertar a cor, esse gráfico aqui eu vou colocar uma outra cor, vamos pegar ele aqui ó, página inicial, cadê ó, aqui o baldinho, vou colocar no azul, vou colocar no cinza mais escuro, vai, cinza mais escuro, então essa fatia, ela também vai ser cinza mais escura, só que eu vou tirar o contorno da forma, tá bom? Vou copiar ela ó, CTRL C, agora clico aqui ó, na parte laranja, CTRL V, olha o que ele fez, fez ficar agora redondinho o nosso gráfico, olha que bacana, dá um acabamento diferenciado, então você consegue utilizar assim formas nos gráficos, pra deixar ele mais bonito com um aspecto diferente do habitual, tá bom? Agora olha que bacana, vou vir aqui ó, tirar aqui, tiro as linhas, vou deixar o gráfico né ó, um pouquinho melhor ó, vou colocar aqui ó, região 2018, ok? E agora eu vou colocar o rótulo de dados, vamos fechar aqui ó, vamos trazer um pouquinho mais pra cá, sinalzinho de mais, rótulo de dados e no rótulo, olha só, eu vou colocar na base, não, é na extremidade interna, extremidade interna, veio aqui pra baixo, ok? Deixa eu pegar ele aqui, não vou colocar na parte, vamos colocar na, vamos colocar na extremidade, no centro, aqui no centro, olha só, vou pintar ele de branco, você já tem o número aqui, aqui, agora fica mais fácil, colocar na base interna, olha lá ele, eu poderia pegar aqui ó, colocar uma outra cor ó, por exemplo um cinza, né ó, uma outra corzinha, um azul, entretanto aqui ó, eu vou diminuir agora o tamanhinho ó, dando um contraste, olha só, ou ainda, um amarelo, e aí aqui, coloco numa cor mais escura, negrito, prontinho, olha lá, vou selecionar aqui, vou mudar a fonte, né ó, tô usando a cegói, o i, vou mudar a fonte, prontinho, mudei a fonte, e acertar o tamanho, né ó, aqui, da legendinha, vamos apagar aqui ó, pronto, aí ó, aqui posso tirar ó, aí, tá aí o gráfico criado, olha o visual que ficou diferente do habitual, né, diferente daquele outro que a gente fez, e aqui ele ficou mais, talvez até um pouco mais profissional, tá bom? Bom pessoal, essa foi a dica que eu queria trazer pra você, em como usar as formas, vale lembrar, você quer participar da semana do Dashboard, faz o link na descrição, tá aqui, www.cursodedashboards.com, venha assistir a videoaulas, as dicas que eu trago para o teu aprendizado em Dashboards, ok? Bom pessoal, vou ficar por aqui? Vou, mas vai passar dois videozinhos pra você, além do que? Quer aprender Excel de verdade? www.cursodexalonline.com, fico por aqui, e até a próxima, tchau, tchau!